Olá meus amores, tudo bem com vocês? Então no vídeo de hoje eu vou trazer a minha finalização. Então vocês vão ver como eu finalizo o meu cabelo. É bem simples, super rápida, porque eu sou muito preguiçosa, né? Pra ficar uma hora, duas horas arrumando cabelo, não. Eu procuro coisa bem simples e fácil de fazer. O mais demorado que eu faço é quando eu vou hidratar ou alguma coisa assim. E pra lembrar vocês que eu usei o ativador de cachos, só que eu esqueci de mostrar no vídeo. Eu deixei meu cabelo secar, depois eu vim com o ativador de cachos e amassei um pouco, tá? Então eu usei sim, tá gente? Vocês ficam se perguntando, será que eu usei? Sim, eu usei. Então se você está vendo esse vídeo e não é inscrito, já se inscreva e curte o vídeo. Deixa o sininho ativado. Pra se inscrever, basta clicar no inscreva-se em vermelho. Então só leva alguns segundos, né, meus amores? Então você que não é inscrito ainda, já se inscreva no canal, ok? Se você gostar do vídeo, compartilhe com seus amigos, divulga aí o canal. Que isso vai me fazer muito feliz e desde já, obrigada. Então é isso. Acompanhe o vídeo da minha finalização. Espero que vocês gostem. Um beijo e tchau, tchau. Para essa finalização, vamos usar uma escova, seu creme de preferência e eu vou usar o ativador de cachos do Salon Line. Desembarace seu cabelo, meu já está desembarassado totalmente. Bom, eu acho, né? Agora você separa a parte da frente, não pode ter repartição no meio. Faço assim. Quando a gente for finalizar, a gente vai jogar essa parte aí pra trás. Eu não faço muitas mechas porque eu não gosto de muito volume. Não é que eu não gosto, dependendo do dia, eu uso meu cabelo baixo mesmo, sem muito volume. Como vocês podem ver, a mecha fica bem grande. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado. Agora vamos fazer a parte da frente. Bem simples. Se eu fizesse um cabelo com mais volume, eu dividiria em duas partes. Agora vamos fazer a parte da frente. Agora vamos fazer a parte da frente. 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 Vamos fazer a parte da frente.